Música Trabalho da tarde com o tema carreira docente Neste tema nós temos duas apresentações no caderno de texto Já aviso que o tema que está aí Está até errada a versão que foi apresentada no caderno Não é a última versão Nós já organizamos com a secretaria Que não sei se já está ali É a proposta que está ali já? De carreira? Se não é, por gentileza, coloque ali a proposta Do Conselho Deliberativo Por quê? Porque já é fruto de uma discussão Nas bases do Proífes Houve uma proposta inicial O Rio Grande do Sul fez uma assembleia Depois a dos CAR também fez E outras contribuições do CD Mas especialmente a Assembleia do Rio Grande do Sul Fez uma proposta Onde eles fizeram algumas considerações em relação à estrutura da carreira Após a apresentação no Conselho Deliberativo O Conselho praticamente acatou a proposta e reformulou esta proposta Que é a que está sendo apresentada ali Não é a que está no caderno Porque a que foi colocada no caderno é anterior a essa discussão do Conselho Deliberativo Pois bem, essa é a proposta O professor Gil me disse que ele vai fazer uma apresentação Para o professor Scherer Da proposta com essas já alterações propostas E na sequência o professor Scherer tem uma proposta 2 Que está aqui no caderno também Onde ele coloca um adendo A esta proposta já discutida Então o professor Scherer na sequência fará esse adendo a esta proposta E temos no caderno de texto a proposta O professor José Albertino Carvalho Lordelo Que na sequência fará também a sua apresentação Então nós vamos ter pela ordem a apresentação do professor Gil Depois o professor Scherer vai fazer o seu adendo E a sua complementação à proposta E por último o professor José Só um pouquinho Gil José Albertino Ok O Remy diz que tem um texto É o que está na folha Numa folha solta Isso Obrigado Remy Acabei não prestando atenção ali Então depois o Remy também fará a apresentação Antes de abrir para os debates Ok Professor Joviniano Não está Professor Joviniano Ok Podemos começar Professor Gil Por gentileza Eu só preciso conferir Essa Cadê a secretaria Essa é a proposta Será que Pessoal Será que A proposta do caderno não está correta Agora Será que vocês conseguem enxergar isso Com essa luz toda Eu que estou aqui perto Enxergo mal e mal É pessoal É pessoal Não foi pensado para ser assim De maneira que eu duvido Que vocês lá de trás Consigam enxergar aquelas letras miúdas Que estão ali na frente Aqui já está difícil Então Eu vou ter que falar os eixos gerais E aí a gente faz a discussão Em termos dos eixos gerais Não vou ficar lendo a proposta As letras miudinhas lá grudadas Porque não tem sentido Eu posso dar uma ideia Isso ali fica Faz o seguinte Sobe um pouquinho Para aquele gráfico Aparecer Aquelas Isso pronto Tá pessoal Então é assim Deixa eu fazer uma apresentação Breve Geral Do que nós estamos propondo No debate Eu vou começar com uma introdução Sobre o debate de 2012 Que acabou gerando aquela proposta Que nós conseguimos implementar Que vale para 2013 2014 2015 Que tem deficiências Vamos apontar um pouco As deficiências Que aquela proposta tem Por que elas surgiram Então como é que nós propomos Que elas sejam corrigidas Em termos gerais Qual foi o problema Em 2012 A gente teria gostado De ter feito Além de todas as correções Que fez Melhoria de salários Estruturação da carreira Da forma que vocês sabem Perfeitamente Duas carreiras E não uma Porque uma carreira só Teria implicado Numa proposta De progressão E promoção salarial Iguais Na carreira do EBTT E do Magistar Superior Que seria muito nocivo Porque acabaria se aplicando A carreira do EBTT Com os mesmos critérios De progressão Do Magistar Superior Que é muito complicado Porque no Magistar Superior 80% ou mais Tem doutorado E isso não é O perfil Hoje Do EBTT Então A gente considerava Que era preciso Ter duas carreiras Para que fossem tratadas Diferentemente E cada qual no seu contexto Então isso passou Outra coisa que passou Foi a manutenção Das classes Teria sido muito ruim Que não houvesse manutenção Das classes Porque aí o professor Inclusive ficaria impedido De dar aquele salto Por promoção Que hoje existe Quando se tem o mestrado Especialização No caso do EBTT Mestrado e doutorado Em ambos O EBTT E o Magistar Superior Então seria ruim Que você tivesse só Níveis Sem ter as classes Por conta disso E por conta de que Há no mundo Uma compreensão geral De que tanto o Magistar Superior Quanto o ensino De natureza técnica Superior Ele é formatado Ele é dividido Em classes mesmo Em cada uma Analisa anterior E é assim que funciona No planeta inteiro Enfim Os eixos gerais Nós conseguimos ganhar E conseguimos Um reajuste salarial Que é como todos vocês sabem Foi de média De 32,5% Isso entre o salário De 2012 E o salário de 2015 E que foi muito Bem maior Do que os 15,8% Que o conjunto Do funcionalismo teve Inclusive teve gente Que não assinou Categorias Que não assinaram Termo de acordo nenhum E que tiveram 0% Então a nossa Foi a melhor negociação Possível Nas circunstâncias Para o Magistar Superior E para o EBTT Não só em termos De reestruturação De carreira Como também em termos De recomposição salarial Isso foi o que tivemos Foi tudo que nós queríamos? Não, não foi tudo Que nós queríamos Nós gostaríamos De ter estruturado Uma carreira Com lógica Que tipo de lógica? Que a gente tivesse Um vencimento base O que seria O vencimento base O piso Seria o salário Daquele professor Que é 20 horas Auxiliar Está entrando Como graduado É 20 horas Esse seria o piso E que o resto Toda a malha Fosse estruturada A partir daí Por que isso é bom E positivo? Porque essa negociação Aqui Como as demais Como todas as anteriores As quais a gente participou Desde 2006 Foram horrorosas No seguinte sentido Cada Cada 20 horas 40 horas IDE Temos uma malha Imaginem Nós temos 13 níveis Aqui 13 níveis com Graduado Aperfeiçoado Especializado Mestre Doutor Então são 65 níveis Em cada uma Das tabelas Como são 3 tabelas Nós temos 200 números O que aconteceu Neste ano de 2012 E nos anteriores também Nós tivemos que negociar Número a número Imaginem A complexidade Que é E um tem 13,21% Outro tem 11,89% E se cria Uma numerologia Que não dá Então o que a gente Teria gostado de fazer E que não conseguiu A gente gostaria De ter estruturado Um piso Naquela carreira E a partir desse piso Degraus lógicos Entre as Diversas classes e níveis Ou seja Se o professor Ganha de vencimento básico X 2 mil reais Vamos supor Como auxiliar DE Ele depois Auxiliar 20 horas Perdão Ele passa Ele passa a ganhar 3% a mais 4% a mais 5% a mais A cada nível Que ele sobe Depois dá um salto Para a classe seguinte Depois uns pequenos saltos Em cada nível Depois outro salto E etc e tal A gente gostaria de estruturar O VB assim Gostaria ainda De que houvesse Uma proporcionalidade Entre aquilo Que ele ganha Com 20 horas Com 40 horas E com o DE E mais que isso A gente defendia Que fosse estruturada A relação entre RT e VB O que é RT? A retribuição de titulação Então a gente queria Que a retribuição de titulação E o VB Guardassem Para todos os professores E para cada nível De titulação Mestrado, doutorado E etc e tal Guardassem um percentual Constante E isso faria com que Conhecido o vencimento Básico O piso O vencimento básico Do professor Auxiliar 20 horas Graduado A malha inteira Pudesse ser deduzida De uma forma lógica A partir daí O que restaria Para ser negociado? Se a gente tivesse Alcançado isso O que restaria? Coisas poucas Queremos um reajuste? Queremos Então vamos mexer no piso 5%, 8%, 10% E essa seria A reivindicação base da gente Queremos Alguma outra coisa Não está bem? Achamos ainda Que os saldos são pequenos 5% é pouco Queremos que os saldos Sejam de 6% Isso seria um outro ponto Para negociar E poucas coisas mais Na verdade A gente poderia Escolhendo Uma estrutura lógica Dedutível Facilmente A partir do piso A gente poderia Estruturar a fase inteira E a fase de negociação Seguinte Seria apenas A negociação No número E não de 195 Isso é natural Não conseguimos Não conseguimos isso Por que é que não conseguimos isso? Porque naquela altura Era fundamental Naquela altura Nós Se tivéssemos feito isso Teríamos diminuído Bastante Sobremaneira O percentual Possível De aumento Dos professores Porque tem um custo Na hora que A carreira Essa malha de números Sendo uma malha irregular De números Você gasta Um certo dinheiro Para ajeitar Para criar essa lógica Você tem um custo Então Esse custo A altura Inviabilizaria Um aumento Maior Agora a gente está fazendo Uma opção Que está apresentando aqui De tentar Na próxima negociação Superar esse problema Criar uma malha Uma malha lógica E recompor Com mais Um pequeno percentual De reajuste Recompor aquilo Que a gente já tinha obtido antes Então Esse É o eixo Da nova proposta Como é que ela Como é que ela funcionaria A gente estabeleceria Um piso Que não dá para enxergar Mas seria de 2.200 reais O que esse piso significa Esse piso significa 9% Acima Do piso Atual Qual é O reajuste real Que seria Dado por esse aumento De piso No piso A inflação prevista É em torno De 5% Supondo uma inflação De 6 6,5% Que a gente acha Que vai acontecer mesmo Perto do teto Da meta Pequenas flutuações É o que o mercado O próprio mercado Acredita que seria Então isso daria Um reajuste real Do piso De 4% Portanto Que se propagaria Para todos os demais níveis Em cima disso A gente propõe Uma malha Que seria Uma malha De 5% Entre os níveis Ou seja Cada vez Que você subisse De nível O vencimento Básico Seu Subiria de 5% Isso entre os níveis Então auxiliar Auxiliar 1 Auxiliar 2 Depois assistente Assistente 1 Para assistente 2 Depois de Professor Adjunto 1 Para 2 Para 3 Para 4 Todos esses pequenos saltos Seriam de 5% E entre as classes Teríamos saltos De 10% Isso foi uma das melhorias Que foi introduzida Na última reunião do CD Em relação à proposta anterior Que a proposta anterior Previa 10 10% Entre auxiliar E assistente 10% Entre assistente E adjunto E depois um salto Bem maior De 30% Entre adjunto E associado Com a proposta Que a gente trouxe De certa forma A gente equaliza A subida na carreira Quer dizer Você tem uma subida De 5,5,5 E 10% Entre cada Algar A classe seguinte Ela fica um pouco Mais equilibrada Com mais equânime Inclusive Isso é Uma Proposição Que se adequa Mais a realidades Por exemplo Dos professores Do EBTT E que nem sempre Os professores Vão chegar A classe de associado Facilmente Porque muitos Entram com mestrado Com especialização Então eles entram Praticamente no início Da carreira E vão subindo Uns pouquinhos Então a gente Está propondo 5,5,5,10 5,5,5,10 5,5,5,10 E 10% Depois lá De ir associado Para titular A gente está propondo E não mudamos Sem nada Nesse ponto de vista Estamos propondo Relações Entre RT e VB Que são 10,20,50 E 120 Para 10% Se o professor Consegue aperfeiçoamento 20% Se ele consegue Especialização E 50% Se ele consegue O mestrado E 120% Se ele tem O doutorado O que significa isso? Ele ganha 10 mil reais Vamos supor Não, não vamos exagerar Ele ganha 5 mil reais 10 mil reais Aí já fica Uma proposta Mais próxima Daquela que não é Da nossa entidade De VB 5 mil reais De VB Ele terá 120% Em cima disso Ou seja 6 mil reais De RT Ele vai para 11 mil reais Se ele tiver Doutorado Então essa é a proporção O RT É sempre igual O VB Vezes Um determinado Número No caso do doutor É multiplicar Por 2,2 100 mais 120 Está certo? Isso seria A remuneração total dele Multiplicado por 2,2 Então essa é a proposta Em relação ao RT Sobre VB 10, 20, 50 e 120 E Deixa eu ver Aquele gráfico Que vocês estão vendo ali Esse gráfico Isso dá para ter Um visual bom Esse gráfico aqui Esse salário É o salário do professor Quando entra O 100 Então esse Nesse eixo aqui Está o desenvolvimento Na carreira Que é o professor Com 0 anos Logo que ele entra Na universidade E aqui é o professor Com 35 anos Depois dele ter chegado Ao topo da carreira Aquele topo da carreira Imaginando o professor Que chega até O nível de titular Então esse aqui É o salário dele De auxiliar Esse é o salário De assistente Esse é o salário De adjunto Depois associado E depois de titular Essa é a progressão Que é uma progressão Como vocês podem ver Relativamente equilibrada Com subida Com a subida Mais ou menos Linear Sem grandes Solavancos Nem saltos Diferentemente Da proposta Que eu vi anteriormente Lembrando que Quando o professor Vai de auxiliar Para adjunto Caso ele tenha Doutorado Depois dos 3 anos Ele salta Desse patamar Um patamar Bem mais alto Com um reajuste Considerável Por conta Da progressão Acelerada Que ele Que ele passa a ter Bom As tabelas Eu não sei Se essas tabelas Que estão aqui Estão atualizadas Ou não São as tabelas Antigas As tabelas Eu não sei Se vocês vão ter Condição de ver Eu vou Vamos passar Coloca as tabelas Lá Ah sim O regime Sim Faltou um elemento Aqui Que é a questão Da relação Entre o regime De trabalho Que a gente Está propondo Que a relação Entre o regime De trabalho De 40 horas E 20 horas Seja 40% E a relação Entre o regime De DE E o regime De 20 horas Seja 100% Isso tudo Para 2016 Hã? Eu não sei Se essas tabelas São as tabelas Que correspondem A essa proposta Errada Que provavelmente São É Eu acho Que essas tabelas É melhor Pôr depois ali Porque eu leio Mais ou menos Eu não sei Se elas estarão Corretas Mas deixa só Terminar a exposição Porque eu estava Falando isso Para 2016 Para 2017 E para 2018 O que a gente Propõe Deixa eu ver Se está aqui No texto Ou não O que a gente Está propondo Seria 2% De reajuste real Para 2017 Em relação A essas tabelas 2% De novo reajuste real Em 2018 E para os professores Que foram em DE 5% De recomposição Em 2017 E outros 5% De recomposição Em 2018 Ou seja Ao longo dos anos De 2017 E 2018 Haveria uma valorização Adicional De 2% Em cada ano Desses Para todos os professores E para aqueles Que foram em DE Que é Média de 80% Haveria uma valorização De 2 mais 5 7% E 2 mais 5 7% Então 7% Em 2017 E mais 7% Aproximadamente Em 2018 É uma proposta Que ela recompõe De forma Não Assim Fantástica Maravilhosa Não é uma proposta De 215% De aumento Mas ela recompõe Dizendo Nós o seguinte Que é importante Que a gente saiba Que Em 2014 2015 Agora Nós teremos O pico salarial Dos últimos 20 anos Então o que nós propomos É que o melhor salário Dos professores Nos últimos 20 anos Que já é esse Que a gente terá No ano que vem Seja melhorado Ainda mais De 2% E 2% Para todos E no caso Dos DEs Ainda um pouquinho mais 5% a mais Em cada ano Desses Então é uma proposta Bastante razoável Os números Que resultam Daí Deixa eu ver Em relação Dos docentes Para todos Deixa eu ver se eles estão Muito diferentes Dos números que estão aqui Ou se eles estão certos Não Na verdade São diferentes Aqui vocês tem 19.600 Para o topo da carreira Titular Doutor E ali tem 20.900 Quase 21.000 Então dá um Pouco a mais Aqui Infelizmente Para ler toda a tabela A diferença do adjunto Para associado Cai Porque o salto Não é de 30 É de 10 Mas infelizmente Vocês não vão conseguir Enxergar daí Uma tabela desse tamanho Nem eu vou conseguir Ler 200 números Para vocês Mas Enfim É É Isso É O associado Ele fica com Reajuste Que não vai ser Tão generoso Quanto o reajuste Que existe No início Da carreira No início Da carreira Nos graus Iniciais Da carreira Por conta Dessa nova Progressão Você estará Até adjunto Você terá reajustes Mais generosos Digamos assim O associado Terá um reajuste Razoável Que será pelo menos Esse 5 mais 2 5 mais 2 Para a maioria Dos docentes Que devem terá Então ele terá no mínimo É pequeno O que a gente conseguiu Negociar Era da volta Por volta De 4,3% Por 3 anos Isso só no primeiro ano Da cerca De 5 bi É um reajuste Importante Que vocês vão perguntar Já Mas está bom A gente sempre Quando apresenta Uma proposta Faz uma discussão Não que a gente Queira poupar o governo Que a gente esteja pensando Da ótica do governo Mas nós temos que pensar Se aquilo que a gente propõe Não é uma coisa Totalmente fora Da realidade possível De ser negociada Não vou fazer Uma proposta Que a gente tenha 20 bilhões agora E queira 80 bilhões Porque não vai acontecer Mas o reajuste De 5 bilhões Não é Pensando do ponto de vista Tático de negociação Não é uma coisa simples Demandará Um grande esforço Negociador Mas é algo Que está no horizonte Da possibilidade Com pequenas mediações É possível imaginar 4 bilhões em 3 anos 5 bi em 1 5 bi não é pouco Depois dos anos Posteriores Tem ainda Um pequeno acréscimo A mais Mas é uma proposta Para se iniciar Uma proposta muito boa E que é passível De ser colocada Na mesa Para debate Com a reflação Imprevista Pelo piso Que a gente tomou É 4% a mais Para todo mundo Para começo de conversa O que a gente está pegando É a inflação prevista Que dá 5% Mais ou menos Nos 10 meses 5% é a inflação Que a gente espera Entre março De 2015 E janeiro De 2016 É um pouquinho Talvez Se for 6% Ela dá 4,9 Se for 6,5 Ela dá 5,4 Enfim Mais inflação Em torno de 5% O que a gente está fazendo Pega os 5% E põe mais 4% em cima Então a gente está Elevando o piso Em 9% Então significa isso Que com as demais Alterações Você tem No mínimo 4% real Para todo mundo E aí você tem Um pouco a mais Para determinados níveis Nessa nova malha lógica Os níveis iniciais Até adjunto Até adjunto 4 Ganham um pouco mais Como o salto De adjunto Para associado Diminuiu Os associados Tem um Tem um reajuste Um pouco menos generoso E como um todo Nos anos de 2017 E 2018 Todos terão Mais 2% Por quanto de reajuste Real para todo mundo Então nós chegaríamos Chegaríamos a 2018 Com 8% 4 mais 2 Mais 2 Para todos 8% Reajuste real Para todos E no caso Dos professores DE A gente daria ainda mais 5% No ano de 2017 E 5% No ano de 2018 Então uma proposta Do ponto de vista Organizativo Da carreira Muito boa E do ponto de vista Salarial É uma proposta De melhorar um pouco mais Ainda Aqueles ganhos Que nós já tivemos Ao longo do tempo É difícil negociar É um valor Que não é pequeno Enfim Vai demandar Um esforço Que não é simples De defesa Dos nossos interesses Mas isso Para o que você está Acostumado a fazer Faz 10 anos Então eu acho Que de forma geral Era isso Se vocês tiverem Alguma dúvida Eu posso esclarecer Infelizmente Não dá para ver Os números em detalhe Porque Está ali os números Do titular Do adjunto Para 2016 Já aumentou Um pouco O esforço Da secretaria Já foi Já está ali Daqui eu já vejo Os números bons Quase 21 mil Entre 16,5 e 19 Para associado Entre quase Cerca de 13 Cerca de 15 Para adjunto São números Simpáticos Esses números Em verde Aí São O que está Em verde O que está Em azul O que está Em verde Vale só Para o EBTT E o que está Em azul Vale só Para o ensino superior Por que isso? Porque Para o EBTT Você não tem Titular aperfeiçoado Graduado E etc E tal Você não tem Foi criado Titular agora E exigido Desde já Que o titular Tenha que ter O grau de doutor Foi criado só agora Para o EBTT Você só terá Professores titulares Do EBTT Doutores Mas você tem Um conjunto de colegas Que já é titular No magistério superior E não é doutor É mestre É especialista É graduado Enfim Então aqueles azuis Só fazem sentido Para o magistério superior Por outro lado Esses que estão Em verde aqui Não valem Para o magistério superior E valem para o EBTT Por isso Você não consegue Como professor Do magistério superior Chegar Associado mestre Não existe Isso Porque tem uma exigência Oi É Sempre Tinha um lá Sabe Deus por quê Deve ter entrado na justiça Ou alguma coisa assim Mas do ponto de vista Do ponto de vista Da lei Você não pode ter Associado Especialista Associado Professor do magistério superior Associado mestre Associado Enfim Não pode Você tem que ter doutorado Para progredir para o associado O que não vale Para o EBTT Em que você pode chegar A classe Como está colocado ali A classe D4 Sem ter necessariamente O doutorado Não é uma exigência Para você chegar Então por isso Tem uns números em verde E tem uns em azul Os azuis são Que valem só Para o magistério superior E os em verde Valem só para o EBTT Ok companheiros Assim ó Só para organizar O professor Gil Terminou a apresentação Se tem dúvidas A perguntar Para o professor Gil Para esclarecimento Da proposta Vamos fazer as perguntas Agora Porque o debate É na sequência Então seria pergunta Para esclarecimento Da proposta O João de Deus Ergueu a mão É intervenção Intervenção é depois Das apresentações Então é para intervenção Ou é para esclarecimentos Então o professor primeiro Que eu já tinha pedido Ok O Gastão e Gil Na sequência Então professor Para esclarecimento Venha na frente Porque está sendo filmado E é importante Para esclarecimentos Ok Boa tarde Eduardo Para quem não me Para quem não me conhece ainda É só uma dúvida Você falou que A taxa de inflação Prevista Para esse período 5% ao ano 6% Ah 6% Eu tinha entendido 5% Certo 5% 5% Entre março e janeiro Tá Na verdade Porque assim A inflação A inflação Está chegando A 6,5% Nós trabalhamos Com inflação De 6% Que entre Março de 2015 E janeiro de 2016 Porque essa tabela É reivindicada Para janeiro de 2016 Então nesses 10 meses Se for de 6 Dá 4,9% Nesses 10 meses Então a gente Trabalhou com 6 Se for 6 e pouco Como eu disse Dá um pouquinho mais de 5 Mas a gente trabalhou Com reajuste real Da ordem De 4% Pode ser 0,5% Ou menos Pode ser 13,5% Se a inflação Bater no teto Ok Professor Gaston Depois a Gilca Olha eu escrevi Que pediu Para esclarecimentos Gaston, Gilca, Joviniani e Tiago Isso Ok Maria Luíza Está anotado Bem Me parece que há Uma pequena Um pequeno problema Por quê? Se nós Prestarmos atenção O professor O EBTT Pode chegar Ao equivalente Nosso Do associado Sem título De doutor Nós do ensino superior Não podemos E outra coisa Também Tem a lei Mas tem outra coisa Também Que O professor Do EBTT Pode Por reconhecimento De saberes E competência Receber Financeiramente Como se fosse Doutor Se for mestre E no ensino superior Também não pode Ou seja Temos que Lembrar Que está havendo Uma Nós brigamos Por igualdade Do EBTT Na carreira Conosco E que Hoje No momento atual Nós professores Do ensino superior Que Não somos Doutores Estamos Desiguais Em relação Ao EBTT Eu gostaria Que isto Fosse visto Para Modificações Na lei Afinal de contas Se nós brigamos Por exonomia Deles E Permitimos Que ficasse Isonômico Com prejuízo Nosso Ok Companheiro Na realidade Esse é o debate A ser feito Os demais Companheiros Eu gostaria Se só se for Para tirar dúvidas Para esclarecimentos O debate Nós fazemos Na sequência Professora Gilca Depois Joviniano Vem à frente Professora Gilca Porque está sendo Filmado E Mas a proposta Para a relação É A proposta Se mantém Essa De 10 para Aperfeiçoado 20 para Especialista 50 para Mestre E 120 para Doutores É essa Então a minha Pergunta É Por que 50% E não 60% Já que A relação Do RTVB Para doutores É de 120 Porque para Mestre é 50 Porque não pode ser a metade De onde vem Esse 50% Vamos escutar As perguntas Se você responde Em bloco Pode ser Gil Ok Professor Joviniano Por favor São dois Esclarecimentos O primeiro É A tabela É um esforço De calcular Definir números Até centavos Ela Parte de alguns Pressupostos Eu gostaria Que ficasse Claro Eu acho Que é uma coisa Que ficasse Claro Que essa tabela Parte do Pressuposto Que os índios De inflação São X E que ela Seria Reajustada Automaticamente Se no fim De 2014 Ou 2015 Verificasse Que a inflação Foi maior Essa é a primeira Pergunta Então Quando você Encaminha uma tabela Dessa Parece que você Fica preso A valores Fixos A segunda Questão É E a inflação De 2014 Que já O tráfito Pode ter Ultrapassado Eu acho Que ultrapassou A previsão De inflação Que Que nos levou A calcular O reajuste Do acordo Que está em vigor Nós vamos Incluir Em 2015 O atrasado O saldo Inflacionário Que não foi coberto Porque nós Calculamos A inflação De 4,5 Se não me engano E deu de 6,5 Então 2016 Seria A inflação Perdida De 2014 Mais uma previsão De inflação Adequada Perfeito Professor Tiago Depois a professora Maria Luiz E a última Pedindo esclarecimento Da proposta O Scherer Faz a sua apresentação Na sequência Tiago Do Fiji A minha dúvida É o seguinte Esse acordo Que está vigente Que vai finalizar Agora o ano que vem Qual foi de fato O impacto No orçamento Do governo E ele foi distribuído Em 3 anos Se essa proposta Qual foi o impacto Que você falou Que é 5 bilhões Do governo Se seria também Distribuído Nos próximos 3 anos Ou se for para um ano Porque se ela for Só para um ano Seria plausível Esse aumento Se a do anterior Foi distribuído E diluído Em 3 anos Ok Professora Maria Luíza Professor Gil Eu gostaria Que ficasse bem claro Porque Embora eu tenha acompanhado Todas essas discussões Inclusive Na NADURG Nós trabalhamos com isso Com essa Algumas alterações Em alguns pontos É alguma coisa Em relação A recuperação Da inflação Acredito Acredito que isso O professor O professor Juveniano Manifestou E Traduziu até O que eu senti Quando o senhor Estava apresentando Essa tabela Com essa Negóciação Com essa projeção Simulada Ela É a ideia Ela ir pronta Para uma negociação Ou ela está sendo Apenas Ilustrativa Para nós Aqui no plenário Entendermos Como vai ser O aumento Porque na verdade Nós estamos Todos Numa expectativa De qual vai ser A inflação Deste ano Então Nós Eu pelo menos Entendo Mas eu gostaria O esclarecimento Se ficasse claro Qual era a ideia Ao fazer Essa apresentação Se foi Apenas Ilustrativa Olha Vou exemplificar Para vocês Simulando Uma possível Inflação Ou se Esses valores São os valores Que em princípio Nós estamos Já Considerando Já como Finalizados Porque Aí nós Temos Uma visão Que eu Pode esclarecer Para muito Aqui dos presentes E eu até faço Esse pedido De esclarecimento Embora Acreditando No contrário Acreditando Que não seja Que seja Vamos dizer assim Corrigido Mas porque eu vi Que o professor Gioviniano Também entendeu Assim E eu entendi Também Ah é essa Que vai ser Porque eu já Tenho os cálculos Então Seria assim Parece que nós Estamos Bastante Até pretensiosos De já saber Que a inflação Vai ser essa Que bom Se for só essa Aí nós já sabemos Qual é Mas a gente Tem uma expectativa Que ela seja maior E a nossa ideia É que nós tenhamos A recuperação Da inflação Então é só isso Gil É só ilustrativo Ou tu pretende Partir disso Para negociar Obrigada Bom Eu tinha entendido Que não tinha mais Esclarecimento O professor Edinaldo E o professor Soeiro Pediram ali Esclarecimentos Novamente Então por favor Professor Soeiro Atende Ok Professor Edinaldo O Gil vai responder As dúvidas Da apresentação E na sequência Então o professor Scherer Boa tarde A dúvida É Simples e rápida Acho que as tabelas Estão boas Acho que agrada A todo mundo A questão é Quando você vai Para uma negociação Você tem que ter Uma tática Se essa daqui É o nosso alvo E se a gente Aparecer com o nosso Alvo já de cara Muito provavelmente Nós vamos receber Menos do que o alvo Isso sempre acontece Você vai negociar Numa loja Não vai ser aquilo Que eles estão pedindo Já Então a mesma coisa aqui Talvez a gente precisaria Aparecer com uma tabela Um pouco maior Para a gente chegar No alvo Senão Isso é o debate É só uma pergunta Se essa tabela É a que nós vamos apresentar Só isso Ok Professor Gil Responda as dúvidas Não pessoal Começando dessa questão Que vários tocaram O Edinaldo O Joviliano E a Maria Luisa Assim Essa Essa tabela Ela recompõe a inflação A resposta é Quando nós negociamos 2013, 2014, 2015 Nós negociamos da seguinte forma Mínimo de 19% Em 2013 Mínimo Perdão De 13% em 2013 Mínimo de 19% Em 2014 E mínimo Para todo mundo De 25% Em 2015 Esses números Foram calculados Tendo por base Uma inflação De 5% ao ano Não foi isso Que se verificou Se verificou Uma inflação Marginalmente maior Em 2013 E possivelmente Um pouco maior Da ordem de 6% Pode ser 6,5% Esse ano Então O prejuízo Estimado Hoje De alguns Docentes Em relação Ao valor real Do que eles ganhavam Em 2012 O prejuízo Que eles podem ter tido É algo Da ordem No máximo 2% Então É possível Que os professores Tenham perdido 2% Do valor real De seus salários Entre 2012 E 2015 Por conta Da flutuação De inflação Que nas contas Que nós fizemos Foi tomada Como 5% Mas que na realidade Não foi de 5% Por conta disso Na projeção Que a gente Está fazendo ali A gente está Elevando o piso Em 9% Que são aqueles 2.200 reais Esses 9% São Aproximadamente 4% Acima Da inflação Prevista Entre Março De 2015 E janeiro De 2006 Se ela for De 6% Se ela não for De 6% Não vai ser 4% De recomposição Real Vai ser Um pouquinho Menos Talvez 3,8 3,6 3,5 Eu diria Que certamente Não menos 3,5 De recomposição Real Porque dificilmente O governo Vai deixar A meta Estourar o teto Não acredito Mas isso é Especulativo Sei lá Eu Se o governo Tem essa capacidade Eu deixo de ter O que vai acontecer Com o mercado financeiro Não tenho bola de cristal Aqui na mesa Nem vocês Na plateia Mas o que Hoje é possível Dizer Com um grau Razoável De certeza É que nós Se essa tabela For assumida Nós teremos Algo em torno De 4% De recomposição real Dos quais Como o Joviniano E a Maria Luisa E o Edinaldo Disseram Nós temos que abater 2% Daquilo que foi perdido Por alguns professores Não pela maioria Porque os professores Tiveram em média 32,5% Então os professores Estão 5% Acima da linha D'água Em média O que não quer dizer Que nós tenhamos E temos que olhar Só para a média Porque se alguns professores Estão abaixo A nossa obrigação É defendê-los todos Todos e cada um Professor Então Mas com essa proposta Com uma expectativa De 4% De recomposição Contra uma perda No máximo De 2% Todos os professores Terão pelo menos 2% Acima do melhor Pico salarial Nos últimos 20 anos Essa é a proposta Não estou Nem fazendo uma defesa Nem um ataque Esta é a concepção Que está colocada Que nenhum professor Em 2016 Tenha menos Do que 2% Acima da inflação real Em 2017 Ele terá Acima da inflação real 2% E mais 2% Porque a ideia É de melhorar O piso Em 2% Além da inflação real Então A pior das hipóteses O professor terá 2% Acima do melhor salário Que já teve Nos últimos 20 anos Em janeiro de 2006 Terá 2 mais 2 4% Acima do melhor salário Em janeiro de 2017 E terá 2 mais 2 Mais 2 6% Acima do melhor salário Que ele já teve Em janeiro de 2018 Além do mais Os professores em DEE Que são imensa maioria Terão outros 5% No início de 2017 E mais 5% No início de 2018 Terão 10% a mais Em cima disso tudo Então os professores DEE Se essa proposta For aprovada Terão em 2018 Pelo menos Pelo menos 16% Acima do melhor Pico histórico Esse é o primeiro Esclarecimento Segundo esclarecimento Se esses são Ou não são Se o reajuste Será automático Acima da inflação Se os valores Da proposta mudam A gente tem que entender O seguinte Quando a gente chegar Para o governo Com a proposta Colocar na mesa Nós temos que ponderar Todas essas variáveis Que nós estamos considerando Aqui agora Porque na hora Que a gente vai Para uma negociação A gente vai Para uma negociação Com a tabela Com números Isso é inevitável E há coisas boas E coisas ruins Quando se negocia Uma tabela Por 3 anos Quais são as coisas boas? As coisas boas É que você tem Uma certa estabilidade Os professores Não tem que ficar nervosos A cada ano Porque eles sabem Que no ano seguinte 2006 vai ter tanto No outro 2007 vai ter um pouco mais E 2018 vai ter um pouco mais Eles já sabem disso Mas feito o pacto Se a inflação Fugir dos limites Ou se não correr De acordo com o esperado Nós temos um risco Que é o risco De ao termos assinado A gente está Eventualmente Podendo sofrer Os impactos De uma inflação maior Daquela que esperada Isso faz parte Do risco Do processo negociativo Claro que pode ser feita Uma negociação Ano a ano Mas isso é desgastante Demandante E etc Então O que nós temos Que mensurar É se vale ou não Vale a pena isso Nós estamos propondo Uma proposta Por três anos Com riscos inerentes É evidente que Se a inflação Sai completamente Do controle Se em vez de 6% Dar 27% No primeiro ano Nós vamos ter que Pressionar E sentar com o governo Para renegociar Porque a realidade Macroeconômica Considerada na época Da assinatura do acordo Difere Terá diferido Completamente Da realidade verificada Então nós vamos ter que Pressionar e exigir A readequação do acordo Mas é um risco Porque o governo Pode não querer sentar É um risco Próprio da política Mas isso Está embutido aqui Bom Questão dos impactos O impacto É assim 5 bi Mais ou menos Estou falando em números gerais 5 bi no primeiro ano Depois com os 2 mais 5 7% Em média No segundo A folha hoje é 20 bi Ela iria para 25 No primeiro ano Depois 25 bilhões Folha dos professores No primeiro ano Negociação Depois ela iria Para cerca de 26,5 Talvez um pouquinho mais Seria outro 1,b Em 2017 Outro 1,b Em 2018 Esses números Não podem ser absolutizados Porque tem inflação No meio do caminho Então Evidente que Você dizer que O impacto total É 8 bilhões É meia verdade Porque 8 bilhões Desses 8 bilhões Você tem que descontar A inflação Que terá sido De 6, 6, 6% Terá sido de 20% Então a folha de 20 Teria que ir para 24 Então se ela vai para 28 Você não tem 8 de impacto real Você tem uns 4 Pela metade Agora é simples Não é simples É um valor considerável Tendo-se em vista Que a gente conseguiu Nos 3 anos Pouco mais da metade disso Então negociação Difícil, complicado Metade Mas em compensação Agora você em vez de 15 De valor base Você tem 20 Então é um pouco mais Seria uma negociação Um pouco mais demandante Em termos de arrancar Recursos Para a nossa folha Do que já foi a outra Mas ela não está Ela não é um ponto Fora da curva Algo impensável E inegociável Eu acho que eu esclareci Tudo o que foi perguntado Quando a gente passa Pela fase do debate Ah não Tem uma questão da Gilca Que a Gilca perguntou 50 porque não 50 ou 60 A ideia foi de certa forma Recompor de forma De maneira equânime Os percentuais de cada categoria Se o número for 50% Como ele é próximo disso hoje A recomposição dos mestres Seria parecida com aquela Dos doutores Você pode propor Em vez de 120% Para os doutores 150 Em vez de 50% Dos mestres 60, 70, 80 Isso fará com que A malha dos mestres Seja beneficiada Mais do que a dos doutores Isso é uma decisão política A recomposição Que a gente fez aqui Foi mais ou menos Equânime De forma a deixar A recomposição Meio próxima Dos percentuais Para todas as categorias Para todas as 20 40 horas IDE E para todas as possibilidades De titulação Esses números Refletem um pouco A realidade Que já é hoje E portanto Propõe Uma recomposição Mais ou menos Semelhante Entre as várias categorias Titulações E tal Foi por isso Que eles foram colhidos Não por outra razão E não que ele não possa mudar Ok, professor Scherer Vai fazer a apresentação Mirtz Eu entendi que Estou te escrevendo Para o debate já Na sequência Isso Não É que ela pediu Nós vamos Não Os outros Tem os temas Não Esse aqui é o meu telefone Percebido 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 Quanto ele Quanto ele tenta colocar Por gentileza Lá atrás Podia trocar A apresentação Estão vendo lá Está vendo Se for o caso Retomamos no debate Qualquer outros esclarecimentos Por favor Vamos Dar sequência Bom Companheiros A minha proposta Se eu dizer que eu também sou do Conselho Deliberativo Do CD Eu aprovei essa proposta Para ser trazida aqui Para esse encontro Então eu não ia ser louco De fazer uma proposta contrária a essa Que eu aproveitaria a minha proposta A minha proposta é uma flexibilização Para facilitar um pouco a negociação com o governo E eu vou justificar e eu vou justificar por que essa flexibilização Bom Muito rapidamente Resumindo assim Para todo mundo ter na cabeça Os pontos Da estrutura Salarial Que está sendo proposta Que foi Que está na proposta do CD São Um crescimento Entre níveis Iguais O mesmo percentual Entre quaisquer níveis De qualquer classe Um crescimento De uma classe Para outra Também Entre todas as classes O mesmo crescimento E o CD Aprovou Que seria 5% Entre níveis E 10% Entre classes Certo Os valores de RT Então 10% 20 50 120 Respectivamente Já foi falado E regime de trabalho Se eu chamar de 100 Ou 20 horas Será 140 Ou 40 horas E será 200 No primeiro ano Para DE 210 No segundo ano 220 No terceiro ano Vai aumentando A DE Aos poucos A mesma proposta Próximo slide Bom Agora Qual é A minha Proposta De flexibilização E em seguida Eu justifico Por quê Certo É que Se o Aumento Entre níveis For de X% Será 2x% Aumento Entre classes No caso No caso A proposta Do CD Tem essa Característica Mas fixou Em 5% O X Eu estou propondo Que esse 5% Não seja fixado Em 5% Que deixa Isso para a flexibilidade Da negociação Da negociação Univocamente Ao máximo Salário E Já acertado Já acertado Para 2015 Podemos Como Como no salário Como no salário Como no salário atual O salário Do adjunto Aqui Assistente Adjunto Aqui Fica bem abaixo Daquele que Será Se nós Tivermos Essa subida Suave Ao longo Ao longo Da carreira O Depois tem Salário Dos mestres Também O da proposta E o do atual Atual Quando eu digo Atual O que é de 2015 E o do graduado Os Aperfeiçoados Especialistas Estarão Aqui no meio Entre esse e aqui Por aí Tá Bom Esse gráfico É o caso Em que o X Foi escolhido Com 5% Como foi Indicado Pelo CD Tá Agora vamos ver O gráfico Seguinte Vamos lá Aí Isso aqui É que X Igual a 4,2% Eu Esse valor Tem a seguinte Propriedade Aqui O O piso Fica igual Ao atual E o Salário De De Doutor Titular De Doutor Também fica igual Ele só Corrige o intermediário Aqui se vê Claramente O prejuízo Que teve Estiveram os adjuntos E também os assistentes Com a criação Da classe De Associado Se nós pegar Essa linha De cima Que é a linha Da proposta Aí Corrige Essa injustiça E esse é o valor Que dá O menor impacto Possível Não Não tem Tem uma água Aí Está grudando A minha boca Desculpe É que Realmente Ficou muito Seca a minha boca Muito obrigado Aqui É É É fraquinho É Mas dá Tá bom Ok Então Repetindo aqui As minhas últimas Afirmações Aqui eu botei O salário Do graduado Auxiliar 1 Né Igual Ao que tem 2015 Aí ele vai A proposta Vai dar Um pequeno aumento Né Principalmente Nas classes Mais altas E Escolhendo Esse 4,2% Ali Para o X O de doutor Também fica igual Então se vê Que essa Esse é o valor Que dá o menor Impacto Financeiro Possível Porque Se eu quiser Menor do que isso Alguma classe Vai ficar Prejudicada Né Vai ficar Com salário Menor Do que o Atual Agora Aqui não foi colocado Esses seriam os valores Em reais Mas aqui não foi colocado Nem A correção monetária Para 2016 E nem algum possível Ganho salarial Negociado Com o governo Não sei se é possível Negociar ganho ainda Mas se for Isso é colocado No piso Quer dizer Se nós chegarmos A conclusão Que entre inflação E ganho real Que o governo Aceita Nós pudermos Acrescentar 8% Acrescenta 8% Aqui no piso E todo O resto do gráfico Vai ficar Acrescido de 8% Não é igual O que acrescer no piso Vai acrescer em todo O gráfico Em todas as Calácias Tá Então Eu não estou propondo